Vamos fazer um minuto de silêncio, fazendo a memória de todos aqueles e aquelas que ajudaram a construir a nossa universidade e não estão mais no meio de nós. Uma universidade que vai completar desde 1943, em 2018, 75 anos, precisou e precisa de muita gente. Mas muita gente que fez sacrifício, que se sentiu até injustiçado, que trabalhou na universidade, que deu a vida por ela, muita gente não está mais no meio de nós para viver momentos como esse. Então, eu ouso propor, numa festa, porque numa festa também a gente recorda aqueles que nos deixaram, a gente fazer um minuto de silêncio. Se der certo, a gente vai fazer uma homenagem a todos aqueles que deram a sua vida pela nossa universidade, missão que nós abraçamos hoje. Agora eu gostaria de dizer o nome de Dom Helda, que é uma das vozes que a gente não escuta mais, a não ser no que foi gravado. E a gente emprestar a nossa voz para dizer que ele está presente. Aí eu vou fazer como uma chamada. Vou chamar o nome de Dom Helda e vocês vão emprestar a voz dizendo presente. Para que a gente sinta a presença dele não só na figura de um boneco de Olinda, mas presente no meio de nós. Dom Helda é Câmara. Presente. Hoje nós inauguramos com a presença de vocês aqui e a presença de Dom Helda no meio de nós, uma memória que vai se perpetuar no mundo inteiro. Nós inauguramos esse auditório Dom Helda no primeiro bloco, no primeiro edifício vertical da nossa universidade. Primeiro edifício, dos anos 60, que foi restaurado. E o único bloco, talvez alguém vai reclamar que tem um bloco que não tem, mas o único bloco que não tem auditório. Não é? Não tinha. Pois agora é também o único auditório no bloco térreo, que indica a acessibilidade mais fácil. Nós agradecemos, então, quero agradecer ao Corpo Administrativo da Unicap pelo planejamento, a FASA, pela aprovação do projeto e pelo financiamento, ao escritório técnico, pelo projeto e realização, acompanhamento com todos os operários, e ao Instituto Humanitas, que vai fazer a gestão desse espaço. Mas por que o nome? Foi o aniversário de Dom Helda no dia 7. E também porque Dom Helda veio para ficar. Não só aqui, ele não é de ninguém, ele é da humanidade. Primeiro momento que ele veio para ficar na Católica. Cerco da polícia à Universidade Católica de Pernambuco, em 27 de junho de 1968. Vou faltar porque vai ser a conclusão. Segundo momento que Dom Helda veio para ficar. Concessão do título de doutor honoris causa ao ex-arcebispo, no dia 22 de março de 1983. E no discurso, Dom Helda agradeceu e fez um pedido a esta universidade. Que nós criássemos uma cadeira de justiça nos cursos da Católica. Então, no terceiro ato, no aniversário de Dom Helda de 2009, nós criamos a Cátedra Unesco, Unicap, Dom Helda de Direitos Humanos. Continuando todo o trabalho que a ASTEP já vinha fazendo, e essa Cátedra precisa ser revitalizada. Já digo de passagem. Quarto, o DCE escolheu como nome patrono Dom Helda. Quinto, esse ato. Nós inauguramos um auditório com o nome dele, que é a memória de um fato histórico, mas que indica também a vocação desse auditório. Não quer dizer que, bom, muita coisa é pluridisciplinar, tudo isso na universidade, mas ele nasce com uma vocação, que é a vocação que o Humanitas desenvolve. Mas não vai ser um auditório do Humanitas, mas que ele vai agendar como todos os outros auditórios, certo? A memória e o fato é o seguinte, vou subir aqui para poder ver quem está conversando. Não foi por isso que eu subi aqui, não. Nem porque eu sou pequeno como Dom Helda também, não. Eu vou relatar o fato que foi relatado por um aluno nosso, Ricardo Noblar, que como ele tinha carteira de estudante, ele podia entrar na Católica. Como ele já era jornalista, ele podia passar no meio dos militares. Ricardo Noblar falou o seguinte, a Rua do Príncipe, né, então estava com 300 soldados a cavalo, o cavalo não era só o que tinha em cima, tinha um cavalo embaixo também. Soldados na Rua do Príncipe, esperando a ordem para invadir a Católica. Por que invadir a Católica? É, em 1968, houve um ato político, como muitos outros, no centro do Recife. Esses estudantes e manifestantes foram perseguidos e eles correram e entraram aqui no portão da Rua do Príncipe. E a Católica fechou o portão para que os policiais não entrassem. Então, criou um clima, um clima de tensão grave. Então, veio a cavalaria. Nisso, diz Ricardo Noblar, que de repente, nessa tensão, esperando a ordem de Brasília para ocupar a universidade, uma mancha pequena, dizendo entre os policiais, os militares, com licença, boa noite, com licença, boa noite. Em seguida, diante dos universitários, então ele entrou na universidade, subiu em uma cadeira, aqui no final desse bloco, e disse, eu vim para ficar ao lado de vocês e eu me alegro que padres, professores e operários estejam com vocês manifestantes, pois a luta de vocês é a luta do nosso povo. E assim, Dom Helder se tornou o negociador para evitar esse massacre que podia ter sido aqui dentro. Ele, então, negociou, os que estavam aqui não foram presos, não foram espancados, e os que haviam sido presos na manifestação foram liberados. Então, Dom Helder esteve na universidade num momento de muita tensão. E ele, o dom da paz, fez algo inédito e deixou essa herança para nós. Então, a gente gostaria, nesse tempo de crise do país, em que todo mundo fala de problema, está todo mundo desanimado, o carnaval não vai resolver, mas a gente pode resgatar dentro da nossa universidade a utopia e a esperança, não a maneira como ele fez, mas a nossa maneira inspirada naqueles que souberam fazer a coisa certa no momento certo. Que Dom Helder não morra jamais entre nós e que nós possamos continuar, não só a memória, mas a missão de todos aqueles que passaram por aqui. Muito obrigado. Com essas palavras do Padre Pedro, e feita essa memória, então declaramos inaugurado o auditório Dom Helder Câmara. Obrigado.